Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Eu espero que sim, hoje eu vim trazer mais um vídeo pra vocês Eu vim falar sobre um assunto que, pra quem aí acompanha os vlogs sabe que eu presenciei uma reunião do sindicato aqui da minha cidade Eu já fui, eu acho que eu já fui, não, eu nunca fui nessa reunião, mesmo eu sendo associada desde a época que eu tinha loja na minha casa Mas eu nunca fui porque eu me sentia inferior, mas eu vou falar sobre isso durante esse vídeo Vou falar o que foi discutido, o que eu achei, o que eu não achei, enfim Então se você quiser conferir, vem comigo Gente, todo começo do ano tem esse calendário, na realidade é uma reunião pra organizar o calendário do comércio, né? O sindicato, gente, é onde ele se responsabiliza por todo o comércio É uma associação que você se associa, né? Nós comerciantes se associam E eles ficam responsáveis de cuidar do calendário, cuidar da decoração, enfim, de tudo que o comércio pode proporcionar pros clientes E esse ano, como eu estava aqui no comércio, né? Eu queria ir Eu falei assim, ah, eu vou nessa reunião porque eu quero estar por dentro também, né? Mesmo que eu sou nova nesse negócio, eu quero estar por dentro e entender o que eles conversam lá, né? O que pode, o que não pode, enfim E, gente, pensa numa reunião que eu saí estressada, uma reunião que eu saí chocada Como que o ser humano não tem empatia, não tem respeito, não se coloca no lugar do próximo Então, essa reunião foi pra definir os horários de abertura e de fechamento das lojas Esse ano de 2020 vai ter muito feriado na sexta-feira Então, na realidade, o pessoal emenda, né? Ou tem feriado que cai na quinta-feira Enfim, gente, vai ter muito feriado esse ano E lá foi definido se vai abrir, se não vai abrir Porque isso tudo tem que ser definido pelos comerciantes Por isso que serve essa reunião E, gente, assim, sem comentários de como eu fiquei chocada Não são todas as lojas que são associadas São, eu acho que, um pouquinho mais da metade da loja Mas nem todo mundo vai na reunião As lojas que mais se preocupam é as que vão, né? Que eu acho que tem importância com o calendário E esse calendário é montado com a nossa opinião Com o que a gente acha, se vai vender, se não vai, se vale a pena abrir, se não vai E muito dessas empresas, gente, tem mais de dois funcionários Tem dois, três, tem empresa que tem dez, quinze, vinte funcionários Porque tem desde a empresa, como minha, que tem apenas um funcionário e eu E do que uma Pernambucanas, que tem, vamos supor, vinte funcionários até mais Ou uma Tanger, ou uma... não sei se na cidade de vocês tem Tanger Ou uma Montreal, que são essas lojas mais de departamento, mais grandonas, né? Só que tem lojas também, como a minha Que são menores, mas que pagam associação como todo mundo paga, né? Como todo mundo é associado E, gente, eles faziam uma votação Então eles montam um pré-calendário Nesses pré-calendários eles definiram o horário E a opção que eles deram era abrir todo sábado Até as três da tarde, né? Normalmente, porque antigamente eram os dois primeiros sábados até as duas E os dois últimos até as quatro E teve lá a votação Só que nessa votação, gente Ele, o cara que tá responsável pela associação Quem é responsável pela associação? Todo ano ele faz uma votação E quem é o comerciante que se sente apto a exercer isso, ele vai Só que ele tem muita responsabilidade, né? E foi um comerciante aqui da nossa cidade E ele ficou responsável E aí sentou todo mundo lá Uma sala de reunião Ficou todo mundo organizadinho E ele perguntava Gente, o que vocês acham? Gente, sério As primeiras pessoas eram as empresas grandes Como a Pernambucana Como essas empresas grandes que eu havia falado pra vocês Que tem mais de 10 funcionários, 15 funcionários E eles falaram assim Não, a gente quer até as quatro Até as quatro Sabe o que ele fez? Ele falou assim Então tá bom Então vai ficar aberto até as quatro da tarde Sabe, sem se importar com a nossa opinião Com o que a gente achava E eu não acho Válido ficar aberto até as quatro da tarde Eu acho que corre risco E eles lá eram apenas responsáveis pela empresa, tá? Eram donos e gerentes Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês Eles não ficam ali na loja O dia todo pra saber Até que horário que vende Qual é o horário de pico E qual é o horário de não pico E a maioria de nós Sabe que depois das duas Não tem movimento no comércio Aliás, no sábado, tá? Tem movimento do quê? Das pessoas andando Mas das pessoas comprando Entrando na loja, não Tem movimento das pessoas passeando Então, tipo assim Eles falam assim Ah, minha venda do sábado é boa Só que eles não estão presentes ali Pra ver que Até as duas é um movimento ok Até uma hora é um movimento ok Só que depois é só as pessoas andando Eles querem resumir um sábado Eles esquecem Eu fiquei admirada, gente Teve dias lá no calendário Que é feriado Já tava tudo certo Que o organizador tinha feito Pra ser feriado Eles tiraram E colocaram um dia útil Pra gente trabalhar Porque Um dia de comércio É um dia menos de venda, né? Porque na cabeça deles é assim Sexta-feira Sexta-feira útil E se a gente não trabalhar A gente não vende Então assim Eles esquecem Que eles têm funcionário Eu falei mesmo Tipo assim, gente Eles esquecem Que eles têm funcionários Que esses funcionários têm vida Que esses funcionários têm família Que esses funcionários têm filhos Eles esquecem Eles esquecem disso E só E só, sabem Jogam responsabilidade Eles esquecem Que esse pessoal Também tem família Entende? Que esse pessoal Tem vida E a justificativa deles O que eles falam é Gente, agora não é obrigatório A gente pagar A gente pode dar em folga Então eu escutava aquilo Eu ficava chocada, gente Óbvio que a gente tem que trabalhar muito Que a gente tem que Em busca dos nossos ideais Mas Explorar Eu já acho demais, sabe? Eu acho meio que fora do Do padrão E E eles falavam Não, a gente tem que abrir até as quatro A gente tem que ficar até as quatro E a gente que é um pouco menor Né? A gente tinha Eles falavam Eles tinham voz E a gente sempre quieto, sabe? Então isso é muito complicado Eu vi o como Muita gente Não tem valor Eu fiquei pensando Eu falei Como deve ser difícil Será que esse patrão Ou esse gerente Não se sente desconfortável Do funcionário dele Entrar no comércio E não se sentir à vontade com ele Não gostar dele Não ter prazer em trabalhar por ele Porque é o que acontece muito Aqui na minha cidade Muita gente não gosta do patrão Mas não gosta do patrão Por quê? Por causa disso, gente Porque eles não reconhecem Eu sei que tem funcionário Que não bota pra ferver Não trabalha Não rala Mas tem muito funcionário Que bota pra ferver Bota e bate suas metas E tudo E não é valorizado Então eu penso assim Gente Será que esse ser Não tem família? Não para o momento E pensa Não, cara Vamos fechar hoje Os nossos funcionários Tem família É simples ele falar Não, a gente não precisa pagar o dia A gente vai dar em folga É muito fácil falar isso A gente não sabe Se aquela pessoa está feliz Se aquela pessoa está feliz Naquele trabalho Como ocorre Muitas das pessoas Que não estão realmente felizes Em seus trabalhos E eu fiquei muito chateada, gente Como que os superiores Não valorizam Não olham para os menores Para os seus funcionários Enfim Eu tentava ter voz Eu ia para frente Eu batia de frente Eu falava Não, não é assim E eu falava Meu funcionário Minha funcionária tem vida Eu não vou colocá-la Para trabalhar num feriado Num feriado Que muita gente vai mandar Eu batia, debatia, debatia Só que sempre o menor Sai perdendo, né? Óbvio Sempre é assim Só que essa reunião, gente Foi meio que um acorde Para mim Meio que E a minha intenção De gravar esse vídeo Para vocês É que se um dia, gente Pelo amor de Deus Se um dia você precisar De uma funcionária Você Tiver uma funcionária Óbvio que a gente Não tem que dar moleza Óbvio que a gente Não pode passar melzinho Na espeta Mas respeite Entenda que o seu funcionário Tem vida Antes de fazer algo Ou falar algo Com o seu funcionário Você se coloca No lugar dele Que vai ouvir Você se coloca No lugar dele Que vai trabalhar Para ver se você Se sentiria confortável Com essa situação Porque o que eu vejo É que as pessoas Só olham isso E esquece disso Sabe? Do que a pessoa sente Se a pessoa está feliz Ou se não está Eu tenho certeza Que a maioria Desses comerciantes Que colocam funcionário Eu tenho certeza Que eles não estão E agora Vai ser meio que Obrigatório abrir Os domingos Sabe? Eu tenho certeza Que essas pessoas Que votaram Para abrir no domingo Elas não ficam Na loja Para 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 atender Seus clientes Eles botam Funcionário lá E eles vão curtir Eles vão viajar Eles vão para a cidade Vizinha Eles vão para uma praia Eles não param Sua vida Então O meu intuito Que é com esse vídeo É Não faça Com os outros O que você não gostaria Que fizesse com você Eu nunca fui funcionária Eu nunca precisei Trabalhar para ninguém Eu dou graças a Deus Por isso Mas eu tenho um pai Eu tenho uma mãe Que trabalhou para os outros E já foi muito humilhada Então Eu penso Eu gostaria De estar Sendo Tratada dessa maneira De não estar sendo Reconhecida dessa maneira Não Então eu jamais Vou fazer com os outros Então o intuito Desse vídeo é isso Não faça Com ninguém O que você não gostaria De ser tratado É Em um comércio No seu comércio Enfim Não faça gente Porque É péssimo Eu não me senti Inferior Com isso Eu botei Botei minha opinião A rodo Falei mesmo Falei tudo que eu tinha para falar Mas óbvio que o pequeno Sempre perde Não adianta Né gente Não adianta Mas Não Não perca É essência Sabe Não perca o respeito E o carinho A empatia Pelo próximo Porque Eu penso assim Isso Vai embora Agora isso fica Então se você tem Esse respeito E empatia Você tem tudo Eu acho Eu acho que Não tem coisa Mais gratificante Como eu tenho Minha funcionária E ela entra E eu saber Que ela gosta De mim Que ela gosta De trabalhar Comigo Que ela faz As coisas Dentro dessa loja Com gosto Ela faz Porque ela quer Porque ela ama Então eu acho Que não tem coisa Mais gratificante Do que isso Agora imagina Eles colocam O funcionário Para trabalhar Dias de domingo Um funcionário Que obviamente Queria estar Com a família Queria estar No almoço De domingo Mas está lá Trabalhando Ele não vai Trabalhar feliz Ele não vai Trabalhar Com sorriso No gosto Ele vai Tratar mal Como muitos Fazem aqui Eu vi até Uma postagem Hoje Da pernambucanas Mesmo Que os funcionários Clientes falando Para que O que adianta Abrir dias de domingo Sendo que Eles tratam mal Eles não tem Um bom atendimento E é isso Que as pessoas Oferem Quando elas não Estão felizes Com o seu trabalho Elas tratam mal Elas Revelam Aquilo que Ela realmente Está sentindo Então é muito complicado Gente Não façam isso Aprenda a tratar As pessoas Principalmente Seu funcionário Porque ele é O seu espelho Ele é o espelho Do seu negócio Então se ele sabe Tratar o seu cliente Se ele está feliz Com o trabalho Você pode ter certeza Que ele vai tratar O seu cliente bem Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Esse vídeo Foi mais um reflexo Eu queria vir falar Sobre isso com vocês Que eu acho muito importante Um assunto muito importante Colocar as cartas Na mesa Tá bom Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Big beijo E até a próxima Tchau